Vendo pra caramba, já faz é tempo. Mas enfim, esse aqui é o Galaxy S20 FE. Pois é, galera, do nada, né? Comprei esse aparelho aqui por apenas R$540, galera. Vocês não vão acreditar nesse preço? Pois é, eu comprei por R$540. Tá prestando a digital, tá prestando as câmeras. E bom, será que valeu a pena por esse preço? Será que eu caí num golpe? Vamos descobrir tudo nesse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal. E é isso, vou falar tudo sobre ele no vídeo de hoje. Esse aqui, como eu disse, é o Galaxy S20 FE. Que é a versão Snapdragon, tá? Mas não tem 5G, beleza? Esse aparelho aqui tá muito poderoso. Já instalei um monte de coisa. Já instalei o WhatsApp. Já instalei o Filmora. Já instalei um milhão de coisas. Milhão de coisas. CapCut. Tudo aqui já tá nesse aparelho aqui. Porque eu pretendo usar ele como aparelho principal, tá galera? Pra editar meus vídeos. Pra fazer tudo quanto é tipo de coisa mais pesada nesse dispositivo aqui. Jogar meus jogos também. Porque, né? Ele tem um Snapdragon 865. Que pra quem não sabe, já foi considerado o processador mais poderoso de celulares do planeta. Eita! Pois é. Esse aparelho aqui é muito poderoso. Muito liso e tal. Mas, só tem um porém, galera. Ele não atualiza mais. Mas, quem liga, né? Quem liga pra quem tem um aparelho muito poderoso em mãos? Quem é que vai ligar pra atualização? Bom, eu já tô com um sistema bonitão já. Um sistema bem rápido. Aqui, ó. Muito rápido esse celular aqui. Muito rápido mesmo. Suas câmeras tão bonita demais também, ó. Suas câmeras tão perfeita. Praticamente, dá pra tirar um monte de foto. E, bom, galera. Sua tela também tá uma tela muito bonita, tá? E olha só. O brilho tá aqui, ó. O brilho dele alto aqui é muito bacana. Muito bacana mesmo. A tela dele tá muito bonita. Uma AMOLED de 120 Hz. A única coisa que tem aqui, ó. É só um trincadinho aqui, ó. Bem pequenininho. Nem dá pra ver aqui no vídeo, ó. Nossa, é muito pequeno isso aqui. Mas, enfim. Só isso que tem de defeito nele. Porque, de resto, assim, tá funcionando tudo normal. Que eu analisei desse aparelho aqui, tá? Ó aqui, ó. Traseira dele. Bonitinha até. Eu não acho o S20 FE tão bonito assim não, tá, galera? Sendo bem sincero com vocês. Ele não é tão bonito assim não. Mas, enfim. Vale muito a pena em 2024. Se você achar por esse preço aqui. Mas, não lhe garanto que não seja um golpe, viu? Eu tive muita sorte com esse aparelho aqui. Mas, se você achar por esse preço. Meu amigo, tome muito cuidado. Mas, enfim, galera. Eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E é isso. Até mais. E fui. Tchau.